O convite foi através disso, entendeu? Eu tenho minha ancestralidade, mano. E eu tenho que respeitar, entendeu? Na hora que ela fala, vai, eu tenho que ir. Entendam isso um pouco também. O samba é ancestral. Na hora que ele bate, não tem pra onde você correr. E todo mundo falou um dia, você não vai ter pra onde correr, Denis. Desculpa te cortar, Rafa. Você não vai ter pra onde correr, uma hora você vai ter que pegar. E aí... Porque... Eu vou entrar em outra polêmica aqui, rapidinho. A galera falou assim, o Denis vai tirar todo mundo. Porque a galera de faculdade, o Denis odeia a galera de faculdade. E bababai, não sei o que lá. Odeia branco. Tem um monte de gente na bateria de faculdade. Não tem nada a ver isso, gente. Só que eu não vejo ninguém. Eu sempre defendi o moleque de quebrada, mano. Eu vim de quebrada. Ele não tinha dinheiro pra ir pra ensaio. Entendeu? Eu sempre vou defender o moleque de quebrada. Sempre defendi. Não tenho nada contra quem defende a galera da BU. Eu já dei aula, eu já dei curso pra BU. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tenho nada contra ninguém. E a porta da moca continua aberta pra todo mundo que é de BU. Só que eu defendo a causa de quem vem de baixo. Que é a minha verdade. Eu não posso defender uma verdade que não é a minha. Não é que eu vou... Eu não tirei ninguém. As pessoas saíram porque elas quiseram e acreditaram em algo que disseram. Mas eu não tirei ninguém. Não expulsei ninguém. Claro que ela tem que se adequar naquilo que eu vou falar. Que eu mudei a batida de terceira. Entendeu? Que, né? Como... Eu gosto da batida do centrador. Entendeu? Uma batida que dá... Que dá chão. Porque eu digo que se você tem um centrador no meio da bateria, é difícil a bateria embolar. E a galera falou, ah, mas essa batida aí de terceira é antiga. Aí, explica pra galera o que é centrador. Centrador é aquele surdo que coloca a bateria no centro mesmo, né? Que tem a levada ali constante. Entendeu? Então, eu coloquei uma levada bem simples. Algumas subidas ali acompanhando a melodia. Não tem nada fora da melodia. Até pedi pro diretor de tamborinho fininho, meu parceiro, não colocar nada fora da melodia. Pra gente ir pensando no título. Pensando no título, não. Pensando na nota. Pensando numa bateria firme. E no título. E no título. Se Deus quiser, papai do céu abençoar, vamos pra cima. Tem que... Como eu falei, tem que pensar positivo. E... Uma batida de caixa, né? Um partido alto. Abaixei a afinação de primeira e segunda. Entendeu? Mas não é do dia pra noite que a galera entende isso. Entendeu? É aos poucos. Até tá numa velocidade legal. E agradeço. A galera que questiona, mas entende. Mas por que essa afinação mais baixa? Por que isso? Porque eu preciso dessa pressão. Quando subir a bateria, eu preciso dessa pressão. Entendeu? E eu acho que isso é aos poucos a galera vai entendendo. Entendeu? O lance do tamborim subir um pouco. A afinação do tamborim. As frases mais na melodia. Não tem muita quebrada, assim, de nota fora. Tudo em cima, cravado na melodia. O chocalho. Eu troquei o timbre de chocalho. Entendeu? A levada do agogô. Eu coloquei a levada de agogô tradicional da Império Serrano. Que eu acho que é a única que existe. Com toda a humildade, assim. Na minha opinião. Minha opinião. Não é a minha verdade, tá? É a minha opinião. Acho que quando você tá trabalhando com notas ali, né? Dentro do agogô. E nunca, nunca, tá? Vai bater muito com o cavaquinho. Com o violão de sete cordas. E aí a galera tenta muito acompanhar a melodia do samba pelo agogô. É uma opinião minha, tá? Não tô criticando quem faz. Só que eu acho que atrapalha um pouco o andamento do samba. Tá? E a cuica. Então é isso. A bateria que eu mudei um pouco. Foi isso. Mas nada demais. Mas eu coloquei, né? Tem um paradão que o timbal faz ali, né? Um samba de roda no meio do samba. Que fala do Luandê ali. E tem duas bossinhas também. Curtas, mas tudo na melodia. Com divisão de surdo e caixa no indireto. Pouca coisa. Tudo simplesinho. Pressão. Que eu aprendi também que bossa tem que ter começo, meio e fim. Sempre aprendi isso. Tudo explicadinho ali. E voltar num grande ápice. E você entender qual é o melhor momento do samba pra fazer a bossa. Não é em qualquer lugar. Entendeu? Eu aprendi isso com os mais velhos. Entendeu? Aprendi isso. Você tem que achar o melhor lugar. Sua bossa tem que ter pergunta e resposta. Tem que ter começo, meio e fim. Foi os mais velhos que me ensinaram isso. Então, eu tô tentando colocar tudo que tá aqui no meu subconsciente dentro da bateria. Tudo que eu aprendi. Tudo que me ensinaram dentro da bateria da Moca. Daqui até o Rafa me garantir. Na hora que tiver que mandar embora, tá tranquilo, Rafa. Tá tudo certo. Calma. E o andamento, o andamento? O andamento. Outra coisa, outra polêmica. Gente, vou explicar um negócio aqui. Silêncio do metrônomo. Ah, você vai sair num 412, 414, não sei o que lá. E blá, 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 blá. Isso aí tudo cai por terra. Tem o dia. Entendeu? Lógico que a gente escolhe um andamento ali inicial. Proposta, né? É, mas a gente tenta manter. Lógico, também por causa do regulamento e tal. Mas assim, vamos medindo. Eu vou sair próximo, tentar manter um 414, um 422, um 424. Firme, né? Porque tem um 422 broxa e tem um 422 firme. 422 cansado. Muda. Muda pra caramba. Então, próximo aí. 42144. Essa é o que eu pretendo. Não tô garantindo, tá? Que aí depois é... 1, 3, né? É, não quero virar escravo das minhas palavras.